Uma boa noite a todos, vamos dar início a nossa atividade do livro Pou Nosso pelo Espírito Emmanuel Convite ao Bem Mas quando fores convidado vai Jesus Lucas capítulo 14 versículo 10 Em todas as épocas o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecernos valores imortais O homem de reflexão será observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial O convite sagrado é repetido anos a fio Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado Quase toda gente ouve as requisições de natureza inferior Ouve dando deveres preciosos Os apelos, todavia, continuam Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem Costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória Na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos No evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridade eternas Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar Não esperes pelo aguilhão da necessidade Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto A maioria dos nossos irmãos da terra caminha para Deus sob o ultimato das dores Mas não aguardes pelo açoite de sombras Quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus Rogar a Ele que nos abençoe a todos Mestre, amigo Abençoe-nos, Senhor E mais esta noite que aqui nos encontramos reunidos em Seu nome Para continuarmos com os nossos estudos Acerca do sono Ampara-nos para que possamos prosseguir Conscientes, confiantes Uma manhã melhor para toda a humanidade Porque estamos construindo esse amanhã A partir do hoje Ser conosco nesse ideal, Senhor Ampara-nos hoje e sempre Prosseguindo com o nosso estudo das atividades espirituais durante o sono Hoje nós continuaremos o tema da semana passada Influências espirituais negativas durante o sono Na semana passada nós estudamos dois textos de André Luiz De duas obras de André Luiz Um texto do livro Missionários da Luz E outro do livro Libertação Que abordaram as questões ligadas à hipnose espiritual Que ocorre muitas vezes durante o sono do corpo físico Em que o encarnado desdobrado do corpo físico Recebe as influências dos desencarnados Produzindo todo um estado perturbador Nós vimos o caso do Marcondes Que é um dos discípulos de Alexandre E que faltou a reunião Que Alexandre ia fazer uma palestra sobre mediunidade Porque ele estava com três mulheres No encontro sexual com três mulheres Desencarnadas E o Vieira Que tinha falado mal de um amigo Que tinha sido amigo dele quando encarnado E esse amigo Em uma situação espiritual ainda muito Muito Dificultosa O assediou durante o sono E vimos o caso Do extraído do Libertação De uma senhora Que desdobrada do corpo Estava sendo assediada por uma outra Que a envolveu em fluidos hipnóticos Para um processo de vingança Que a outra tinha interesse E hoje nós estudaremos Do livro Sexo e Obsessão Um texto muito significativo De Filomeno de Piranda O objetivo deste encontro É refletir sobre as influências espirituais Negativas que acontecem Durante o sono Então nós continuaremos O mesmo conteúdo Da semana passada E estudaremos O texto Dos capítulos Dois e três Do livro Sexo e Obsessão De Filomeno de Piranda E o iniciozinho Do capítulo quatro Também Explicou-nos O condutor Da empresa Que inicialmente Iríamos atender A um jovem sacerdote Que se encontrava Em momento muito grave Da sua existência Lutando com tenacidade Contra as tendências Infelizes do passado Que o assaltavam agora Com pertinais incidência Quem não teve oportunidade De ler o livro Sexo e Obsessão Ele trata De todo um processo Obsessivo Do chamado Padre Mauro Que trazia Toda uma tendência Ligada a pedofilia E ao sadomasoquismo Que ele já trazia Do passado espiritual De outras existências E que Ele buscou O sacerdócio Para fugir Dessa inclinação Que na verdade Era uma inclinação Homossexual Pedófila E Sadomasoquista Simultaneamente E Aqui A história Começa Nesse momento Ele ainda Um jovem Sacerdote E O espírito Anacleto Juntamente com Filomeno de Miranda Vai Num Trabalho Para auxiliá-lo Numa Obsessão Muito Intensa Que ele estava Passando Num assédio Muito Intenso Nós vamos Nós vamos ver Um trecho Do início Da história Do livro Sexo e Obsessão Que aborda A questão Do Do espírito Se desdobrar Do corpo Físico O espírito Encarnado E Por processos Vinculados A fenômenos Obsessivos E as próprias Tendências Negativas De cada um Ser levado Para Determinadas Regiões Do mundo Espiritual Onde São feitas Orgias E situações Mais abjetas Ligadas Ao sexo Então É Essa História Que nós vamos Refletir Na noite De hoje A história Do padre Mauro O livro Todo Trata Da história Dele Do processo Obsessivo Da libertação Dele Do processo Obsessivo E Ela termina Dele já Mais idoso Praticamente Redimido Dessa fase Que ele Estava Passando A partir Da ajuda Espiritual Que obteve Embora Forjado Em sentimentos Humanitários E cristãos Perdia Lentamente As forças Na imensa Pugna Travada Contra as Mais inclinações Que lhe Predominavam No íntimo E porque Também Estava Sob Indução Espiritual Perversa E perigosa Quando Chegamos Ao local Em que Deveríamos Iniciar As atividades Socorristas Encontramos Um jovem Religioso Mergulhado Em terrível Conflito Interior Não obstante Se encontrasse Ajoelhado Orando Em desespero O seu pensamento Turbilionado Exteriorizava Imagens Atormentadoras De que se Desejava Libertar Então aqui Filomeno Está descrevendo Da forma Como eles Encontram O padre Mauro Orando Em desespero Tendo Uma dualidade De pensamentos Na verdade Uma dualidade Entre a oração E Os desejos Sexuais Que ele trazia De uma forma Muito intensa Por que Que isso é importante Refletir Sobre essas Questões Porque Muitas Vezes As pessoas Deixam De orar Porque Tem essa Dualidade E nós Vamos ver Aqui Nesse Slide Nos próximos Que Nenhuma Oração Mesmo Numa Situação Dessa Ela Fica Sem Resposta Então Padre Mauro Orando Em desespero Com esse Pensamento Durbilionado Mesmo Assim A oração Dele Alcançou As esferas Espirituais E foi Feito O socorro A partir Da oração Dele E claro Também Da intervenção Da mãe Dele Desencarnada Vamos Vamos ver Daqui A pouco A fala De anacleto De todo O processo Do atendimento Dele E dos Benefícios Da oração Mesmo Em desespero Aparentava 30 anos De idade Era portador De boa Constituição Orgânica E apresentava-se Com harmonia Física E mesmo Alguma Beleza Nos traços Que lhe Delineavam A face Acercando-me Ouvi o Benfeitor Sugerir Que lhe Penetrasse O campo Mental De modo A registrar Os seus Apelos Aflitivos Inteirando-me Do conflito Que o assaltava Levando-o A inevitável Desesperação As emanações Mentais Eram Carregadas De imagens Infantis Escabrosas E cenas De perversão Sexual Com crianças Nos seus Aspectos Mais chocantes Então vejamos Essa dualidade Que gerava Um conflito Muito grande Para o espírito Ao mesmo tempo Que ele estava Orando em desespero Ele tinha As imagens Mentais Do sexo Com as crianças Que ele Exercia Produzindo Um conflito Enorme Entre Sombras Sombras Densas Que lhe Dominavam As reflexões Destacavam-se A promiscuidade Sadomasoquista E Aberrações Outras Que o pareciam Satisfazer Ao tempo Que o afligiam De maneira Especial Nesta existência Em particular O padre Mauro Tinha o problema Da pedofilia E O sadomasoquismo Tinha acontecido Em encarnações Anteriores Mas ele trazia Mentalmente Toda a tendência Sadomasoquista Que ele dava vazão Pelo pensamento Percebendo-me A perplexidade O irmão Anacleto Veio em minha ajuda Elucidando-me O nosso Mauro É um jovem Que buscou A religião Sem qualquer Inclinação Legítima Tentando Fugir Dos tormentos Que o sentiam Desde a Adolescência Sentindo-se Dominado Por desvario Das tendências Sexuais Infelizes Procurou Refúgio Na religião Na qual Poderia Esconder-se E deter Os desejos Infrenes Que o aturdem Buscando O seminário Onde pensava Disciplinar Os instintos E corrigir As más Inclinações Infelizmente Não foi Bem sucedido Por quanto No lugar Onde esperava Encontrar Paz E orientação Defrontou-se Com diversos Companheiros Portadores De desequilíbrios Equivalentes Que também Buscavam A fuga Ao invés Do enfrentamento No século Resvalando A pouco E pouco Para comportamentos Esdrúxulos E insanos Silenciou Por um pouco E logo Prosseguiu Concluindo O curso E sendo Ordenado Sacerdote A princípio Tentou Manter-se Distante Dos hábitos Doentios Procurando Exercer O ministério Com atitudes Saudáveis Todavia Lentamente O cerco Das paixões Se fez Inexorável E o contato Com alguns Veículos De informação Especialmente A televisão Foi-lhe quase Impossível Deixar De anestesiar-se Outra vez Pelas sensações Grosseiras Dos desejos Incoercíveis Então aqui Anacleto Toca num ponto Muito interessante A questão Da pessoa Que muitas Vezes Busca Se libertar Dos hábitos Doentios Do passado Mas que Com Os estímulos Que acontecem Pela televisão Hoje Nessa época Não tinha internet Ainda Quando se dá Esse início Da história Mas hoje Com a internet Ficou mais Sensível Essa questão Do sexo Da pornografia Com muita facilidade Pela internet Redes de pedofilia Que tem No submundo Da internet Então são Processos De estímulos Mentais Que a pessoa Que está Lutando Para se libertar Muitas vezes Acaba por Acontecer isso Que está Ocorrendo aqui Com o padre Mauro Ele deixou-se Anestesiar-se Outra vez Pelas sensações Grosseiras Dos desejos Incoercíveis Isso acontece Que muitos De nós Espíritas Também Em que a pessoa Tem Todo um Compromisso Espiritual Em relação A vida E se deixa Anestesiar Na sua Consciência Seguindo um Caminho Que Incompatível Com Aquilo que a pessoa Se comprometeu A realizar Antes de encarnar Foi se permitindo Arrastar Pelos Programas Vulgares Recheados De paixões E vilanias Embriagando-se Com as cenas Portadoras De obscenidades E aberrações Passando A convivência Mental Com outros Insensatos E enfermos Morais Utilizando-se De fotografias Para prosseguir No tormento Que ora O despedaça Interiormente Então vejamos Que Todo o processo De anestesiamento Da consciência Que ele coloca Anteriormente Vai acontecendo Aos poucos Então Como ele diz O Anacleto Diz Foi se permitindo Arrastar Pelos Programas Vulgares E embriagando-se Com as cenas Portadoras De obscenidades E aberrações Nessa época A pornografia Estava mais Reduzida A Fotografias Hoje As imagens Vão Do sexo Explícito Mais Absurdo E Com a internet Se ficou Muito Vulgarizado E O que Que acontece A pessoa Vai Adentrando Um processo De se Permitir Cada vez Mais Arrastar Pelos Programas Vulgares Ela inicia Mentalmente E depois Vai se Permitindo Mais E mais O anestesiamiento Da consciência E Adentrando Situações Que vai Agravando A O próprio Processo Ligado A tendência Que a pessoa Traz Do passado Ninguém Começa Já se Depravando Mas Se não Houver Uma Vigilância A pessoa Vai De concessão Em concessão Vai se Acostumando A esse Processo Todo E Gerando Todo O anestesiamento Da consciência E agravando As questões De ordem Sexual Que acontece Não apenas Com Sacerdotes Católicos Mas Que tem Compromissos Espirituais Muito Sérios E que se Deixam Levar Gradualmente Por esse Anestesiamento Da consciência Se permitindo Repetir Processos Do passado Está ligado A lei De liberdade E lei De permissão Nós somos Livres Deus Permite Que nós Usemos A nossa Liberdade Mas como Nós temos Estudado Aqui Largamente Não Convém Que assim Façamos Porque Está Contra A lei Do amor E a lei Do dever Que somos Convidados A fazer A praticar O dever Se tiver Pergunta Da internet Você me avisa Pude Perceber Acentuei Surpreso Que o seu Drama Íntimo Envolve Crianças E alguns Jovens Imaturos Que se Rebolcam Nas suas Paisagens Mentais Entre Sombras E cenas De Onda Qualidade Qual a razão Dessas Manifestações Do seu Pensamento Atormentado Aqui Filomeno Está Declarando Aquilo Que ele Percebeu A escutando O psiquismo Do padre Mauro Como pedófilo Ele tinha Envolvimento Com crianças E adolescentes Generoso E sábio O amigo Explicou O drama Do nosso Paciente Tem suas Raízes Na pedofilia Desequilíbrio Moral E sexual Hoje Muito Difundido Pelos Infelizes Vendedores De sexo A prejuízo Da saúde E da dignidade De inúmeros Psicopatas E perversos Saturados Pelos Excessos Sexuais Que se Permitem Procuram Novas Experiências Aberrantes E cruéis Utilizando-se De crianças Indefesas E ingênuas Para o triste Mercado Das suas Vilezas Por outro Lado Pais Inescrupulosos E de conduta Esquizofrênica Igualmente Ambiciosos E cruéis Alugam Seus Filhos Para o Comércio Ignóbio Do qual Adultos Totalmente Inescrupulosos E destituídos De sentimentos Dignos Delas Se utilizam Para dar vasa As suas tendências Mórbidas Esfacelando Essas vidas Em floração Que se estiolam Desde cedo Tornando-se Que lhe exige Mais crianças Para o comércio Desnaturado Considerando-se A facilidade De que ele Dispõe No convívio Infantil Face A sua Condição De religioso Igualmente Igualmente Viciado Instalou Um pequeno Estúdio No qual Fotografa E grava Cenas Hórridas Com desprevenidas Vítimas Que arrebanha A princípio Iludindo-as Com guloseimas E pequenos Presentes Para depois Viciá-las E utilizá-las Abertamente No mercado Da crueldade Vinculado A terrível Organização Espiritual Jesuítica Do passado Quando Cometeu Arbitrariedades Contra Criaturas Tidas Como inimigas E selvículas Que lhes Tombaram Nas garras Ignobes Que deveriam Evangelizar Ainda Não conseguiu Libertar-se Desses Comparsas Que hoje Prosseguem Inspirando Na situação Calamitosa Que se encontra Outro sim Razão De arbitrariedades Morais Cometidas No século XIX Experimento O atual Tormento Entretanto Inspirado Pela Genitora Desencarnada Que o acompanha Com imenso Sofrimento Nos últimos Tempos Percebendo O abismo Cada vez Mais devorador Que o traga Vem recorrendo A oração Pedindo misericórdia E ajuda Por não Por não Por não Mais suportar A própria Insana Insanha Então nós estamos Vendo aí o drama Do padre Mauro Que está Ligado Não apenas Ao passado Espiritual Mas um processo Obsessivo Que está sendo Produzido Pelos Comparsas Do passado E vítimas Dele Do passado Espiritual E com Ajuda Da sua Mãe Desencarnada Ele Se recorreu A oração Pedindo misericórdia E ajuda E aí nós vamos ver Todo o desdobramento Da ajuda Que ele recebe A fé ingênua Da infância Que o cinismo Do comportamento Tisnou Vem lhe retornando A mente De forma Que tomado De sincero Desejo De ter Diminuído As angústias Cada dia Mais sincera Se lhe torna A súplica Que chegou Até os nossos Centros De comunicação Oracional Graças A cuja Diretriz Aqui nos Encontramos Aqui está A qualidade Bem interessante Porque nós vimos Que o padre Mauro Ele Entrava Em oração Em desespero Mas o que Por que que ela Chegou nos Centros de comunicação Porque ele tinha A sinceridade De propósitos Então havia Um sincero Desejo De ter Diminuído As angústias E aí Mesmo Em desespero As preces De ele Chegar Os centros De comunicação Que existem No mundo Espiritual Para captar As orações Dos encarnados Sempre ávido De conhecimentos Utilizei-me Do novo Ensejo Para interrogar Reconhecendo-se A deficiência De comportamento Do nosso paciente Os seus graves Delitos Pretéritos Poderemos Considerar Os conflitos Sexuais Do momento Como efeitos Da conduta Infeliz De outrora Ou como Uma obsessão Já que não Identifico Qualquer entidade Específica A sua volta Vejamos que a fala De Filomeno Muito interessante Porque ele não viu Nenhum espírito Diretamente Ali naquele momento Se o problema Do padre Uma hora Era só do passado Ou havia Obsessão Vamos ver a resposta De Anacleto Exteriorizando Bondade E paciência O instrutor Esclareceu Estamos diante De uma resposta Da vida Aos atos Clamorosos Perpetrados Anteriormente Pelo nosso amigo É natural Que havendo Desconsiderado As leis Que estabelecem O respeito O amor E o dever Para com o próximo Hoje sofra Os conflitos E as perturbações Que lhe constituem Mecanismo De depuração Dos gravames Cometidos Então aqui está A resposta A maior parte Daquilo que estava Acontecendo Com ele Não era Processo Obsessivo Era Ele Herdando Dele Impróprio As desconsiderações Em relação As leis Especialmente A lei Maior Lei De amor Justiça E caridade Lei do dever Como está Aqui também Ao mesmo tempo Algumas Das suas Vítimas Cercam De vibrações Deletérias E odientas Inspirando Nas tendências Doentias Afim De mais O afligirem Ao tempo Em que O alucinam E o estarrecem Ante os próprios Absurdos Gerados Pela mente Em desalim Sempre Há cobrador Quando existe Devedor Na pauta Dos processos Atuais De evolução Do planeta Terrestre E dos seus Habitantes Então havia As duas Coisas O comprometimento Do passado E As vítimas E os comparsas Produzindo O processo Obsessivo Ampliando As tendências Então aquilo Que nós Sempre Estudamos Aqui O processo Obsessivo Nunca Gera O problema De forma Unilateral O que os espíritos Fazem É como se fosse Assim Já existe O problema Eles pegam Uma lente De aumento E ampliam O problema Existente Intensificando A tendência Por fenômenos Hipnóticos Como nós Vamos ver Daqui a pouco A hipnose De um espírito Diretamente Com o padre Mauro Antes dele Dormir E que é um Processo Muito comum Uma técnica De obsessão Muito comum Que é Utilizando Do período Antes do sono E durante o sono Para O fenômeno Obsessivo Examinando Com atenção O enfermo Que orava Em desespero Estorcegando Se na consciência Culpada Pelos excessos Cometidos E quase Arrancando Os cabelos Em ato De deplorável Inconsciência O orientador Concluiu Os seus Adversários Espirituais Encharcam De ideias Pervertidas E desejos Lúbricos Insaciáveis Desvairando Então vejamos A tendência Era dele A tendência Sexual Promíscua De pedofilia E tudo mais Agora os espíritos Estimulavam Encharcavam ele De ideias Pervertidas E vejamos O nível De desespero Que ele chegou Que ele Estava Ali Mas é bem Próprio Do Católico Essa questão Do silício Da E principalmente Aqui um sacerdote Católico De sentir Muita culpa E aí se Machucar Se punir Por causa Da culpa Quase arrancando Os cabelos Como diz Filomeno Fixando-se-lhe Nos painéis Mentais Telecomando-no A distância E quando Se desprende Pelo sono Físico É atraído Arrebatado Para os sítios De vergonha E de depravação Nos quais Mais se acentuam Os desbordamentos Da paixão Insana Então é assim Que muitos Processos obsessivos Funcionam Nem sempre O espírito Obsessor Está ali O tempo todo Porque eles Têm muitas Atividades Eles Ficam Às vezes Num outro lugar Mas Comandando Em pensamento A distância Por isso Telecomando-no A distância E aí Quando a pessoa Vai se desprender Do corpo físico Para o sono Que eles Vêm E aí Em processos Variados Aqui nós vamos ver Um dos fenômenos Que acontece Eles Prendem O espírito Desdobrado Durante o sono E leva Para Regiões No caso Aqui Regiões Ligadas Ao sexo Depravado De todos os tipos Mas pode Levar Para torturas Para situações Várias Durante o sono Também Nós vimos Na semana passada O caso Daquela Senhora Que estava Sendo envolvida Num processo De vingança Tem pergunta É isso Por favor Ronilson Alves Os espíritos Que acompanha Padre Mauro Retira os fluidos Energéticos Animal Para também ser Utilizado Como viciação No sexo Sim Todo o processo De sexo Do desencarnado Com encarnado É utilizado O fluido Do próprio encarnado Eles Na verdade São centenas Milhares De encarnados Fornecendo Fluidos Para que Esses espíritos Façam sexo Dessa maneira Como nós vamos ver A descrição Daqui a pouco Naquele momento Vimos acercar-se Do jovem sacerdote Um espírito De aspecto Feroz E asselvajado Com muitas Anomalias Na forma Em que se apresentava Que o examinou Detidamente E após gargalhar Zombeteiro Escarneceu Com palavras Vulgares Em razão Do anseio Da vítima Em buscar Libertar-se Do cerco Em que se Debatia Através Da oração Então vejamos Que Aqui vem Já o espírito Que estava Telecomandando O padre Mauro Quando ele estava Já sentindo O sono Próximo Do sono Ele já Vem Para uma Ação direta E normalmente Esses espíritos Vejamos Que aqui Filomeno Ele Ele Ressalta As anomalias Perispirituais Que o espírito Trazia Só que O que que acontece Eles hipnotizam O encarnado Para que o encarnado Percebam Percebam Eles Como Como homens Ou mulheres Muito bonitos Muito mais Sedutores Porque se o encarnado Visse O espírito Percebesse Ele Como ele é Ele ficaria Horrorizado Por causa Essas anomalias Essas Malformações Alguns Em Enxaga Viva Com púlsulas De doenças Sexualmente Transmissíveis Que eles Acabaram morrendo De doenças Como sífilis E outras E que Aides E tudo mais E aí o que que acontece Todo O perispírito Fica alterado Só que eles Hipnotizam O encarnado Para aparecerem Homens E mulheres Muito lindas Muito sedutoras Para poderem Ser Atraídos Com mais Intensidade O próprio encarnado Ouvímulo Então Exclamar Exprobando Por que Busca Deus Miserável Em nome De quem Te escondes Para Dares Prosseguimento Aos Teus Anseios Degenerados Pensas Que ele Te atenderá Ou socorrerá Aqueles Aos quais Mutilas Moralmente E infelicitas Quanto Cinismo Orar Como se A prece Te pudesse Ajudar Nesta Conjuntura Senão Para Encontrares Masgado Para O nosso Matadouro Mudemos De atitude E vamos Ao prazer Isso daqui Também Essa técnica De obsessão Também é muito comum Os espíritos Fazer com que o encarnado Veja a oração Como se fosse Inútil O que o espírito Está induzindo ele Hipnoticamente A pessoa A pessoa Já sente Uma vergonha Muitas vezes Em orar Porque acha Que é muito Ocupada Pelos desejos Sexuais E tudo mais Ele já Estava No estado De desespero E vem o espírito E hipnotiza Para que ele Não sentisse A oração Como algo Benéfico E Deixasse de orar Por quê? Porque a oração Nós estamos vendo aqui Que mesmo Quando a pessoa Está nessa situação De desespero Ela é útil Então ela sempre Será útil E no caso aqui Se ele parasse De orar O que aconteceria? As ações Do espírito Sobre o encarnado Se torna bem maior Porque a pessoa Para de orar É uma Técnica De obsessão E que é muito Eficaz Porque muita gente Deixa de orar Achando que Não funciona Mesmo Então Aí veja O comando Hipnótico Mudemos de atitude E vamos ao prazer Induzindo O encarnado A Abandonar O lado espiritual E se deixar Levar pelo prazer É Ieda Por favor É Parece se tratar Parece não É um padre Né? Como que nós vamos Refletir Sobre a qualidade Da prece Ou a qualidade Da oração Pressupõe-se Que ele esteja Fazendo aquelas Orações feitas Repetitivas Mesmo assim Ela ainda tem Validade Nesse Nesse sentido De dar uma certa Proteção Para que ele não Não tome de uma vez? Porque nesse caso Não é a forma Que é o mais importante É a essência No slide anterior Nós vimos que ele Estava sendo sincero Ele Apesar de ele Estar em desespero E tudo Havia sinceridade Em querer mudar Então Era uma Era um processo Muito débil De desejo De mudança Mas já havia Isso E o que vai Caracterizar A prece Em si mesma É a sinceridade De propósito Independente Da forma Porque como Havia sinceridade Vejamos Vamos voltar aqui Que até é interessante Voltar lá Na fala Do Do Anacleto É Ele Aqui Vem recorrendo A oração Pedindo misericórdia E ajuda E depois Ele fala Aqui Aqui De forma Que tomado De sincero Desejo De ter Diminuído As angústias No caso Ele estava Pedindo Ajuda Para Diminuir As angústias Já Isso foi Suficiente Para que A prece Dele Chegasse Nos centros De comunicação Oracional Que existe Na dimensão Espiritual São Centros De captação De oração Que existe No mundo Espiritual Vários Centros Desses Alírio Oi Vladimir Cavaleiro Henrique Podemos afirmar Que grande parte Do processo Obsessivo Acontece Por nossa Falta De vigilância Dos maus Pensamentos Sim Sempre vai ser A invigilância Por isso que Jesus recomenda Vigia e ora Para não cair Em tentação A invigilância E quando nós Nos comprazemos Com essas Questões E aí A pessoa Dá vazão Porque ela Deseja aquilo Miriam Denis Machado Como ter controle Dessas situações Durante o sono Não há controle Algum Não há o que? Não há controle Algum O controle Não é do corpo O controle É do espírito É o que nós vimos Nós vimos Se a pessoa Não assistiu A primeira aula Dessa Dessa série A primeira e a segunda Nós estudamos Exatamente isso Que o controle Não é do corpo Porque as vezes A gente pensa Que o controle Que nos controla É o corpo Quem controla É o espírito O espírito Que deseja Se ir para Ambientes depravados Ele desdobra do corpo Ele vai E vai ter sempre Comparsas para isso Nós vimos Os dois casos Na semana passada Então É o espírito Que comanda O seu corpo E não o contrário E o controle Será sempre Do espírito Então o espírito Invigilante Que cai Nessas situações Porque ele deseja Muitas vezes Isso No caso do padre Mauro Nós estamos vendo Que ele estava Desejando Sair Dessa situação Por isso que ele recebe Ajuda Necessária Continuemos aqui Assumindo uma posição De sicário Ergueu um chicote Que trazia Numa das mãos E aplicou Sibilante golpe Nas costas Do desesperado Naquela postura De desequilíbrio As palavras Desconexas Que exteriorizava Não mais Constituía uma prece Mas refletia Um estado De perturbação Vejamos A ação mental Do espírito O processo hipnótico Fez com que ele Já saísse A prece dele Estava numa dualidade Mas ainda havia Uma prece Agora não Agora já não Havia mais prece O que havia Era um fenômeno Estava refletindo O estado De perturbação Que ele trazia Em si mesmo Refletia O estado De perturbação Que se lhe vinha Sendo quase habitual Embora a intenção Embora a intenção Inicial Fosse de encontrar Paz E a libertação Do drama Excruciante Vejamos que ele Pela ação Hipnótica Ele sai Sai da situação De prece E adentra No processo Obsessivo Mais intensamente Havia uma intenção Inicial Mas como ela Havia Uma intenção Muito débil Ele cai Na trama Do espírito Agora vamos ver O que acontece Com ele A partir do momento Que ele Ele praticamente Para de orar E passa a adentrar Mais intensamente Na questão Do sexo mental O jovem padre Experimentou Uma estranha sensação E a medida Que os golpes Se repetiram Enquanto o adversário Fixava no chacra Coronário Com olhos Em brasas Expressando o ódio Que o acometia Foi-lhe Se acentuando A percepção E logo depois De alguns breves Minutos Passou a sentir O acicatar Das dores Que aumentavam Enquanto o chicote Repetia os golpes Atirando-se Por inteiro No solo Entrando em delírio De torpeza sexual No qual se misturavam Gemidos E gritos surdos Sobre o delirar Da mente excitada Pelos clichês vulgares Que lhe eram habituais Então o que está acontecendo Na mente do padre Vejamos que ele tinha Uma predileção Por processo Sadomasoquista Para quem não conhece O termo É uma parafilia Em que a pessoa Sente prazer Em sentir dor Tem o sadista Que tem o prazer De causar dor E o masoquista Que tem o prazer De sentir dor Então é um processo No qual A pessoa Ele sente prazer Ligado às questões sexuais Vejamos que quando O espírito Ele mira No chaca coronário Fica aqui Nesta região É o chaca Ligado à intuição À inspiração Mas qual Que é o objetivo Do espírito Veja que Filomeno Não descreve O pensamento Do espírito Mas O que que está acontecendo É um fenômeno Hipnótico Em que o espírito Mirando no chaca Coronário Gera todo um processo De indução magnética Para que ele experimentasse Os desejos sexuais masoquistas E quando ele chicoteava Ele sentia prazer Vejamos que aqui A partir do momento Que ele vai ampliando as dores Ele passa Ele entra num delírio De torpeza sexual Que se misturava Gemidos e gritos surdos Então ele passa A ter uma Praticamente Uma relação sexual Virtual Psíquica A partir Dos chicotes Que ele Das chicotadas Que ele tomava Nesse processo Sadomasoquista Oi? Como que é? É Eu confundi O coronário Aqui no topo Aqui é o frontal Mas os dois Estão intimamente Interligados Aos fenômenos Mediúnicos Todo processo Obsessivo É um processo Mediúnico Em si mesmo Então mistura Todo Na verdade Não é uma intuição É um fenômeno Hipnótico Para que A pessoa Adentre Esse fenômeno Psíquico Mediúnico Desequilibrado Que é a obsessão No caso aqui É a obsessão Sexual Entrando em exaustão Cessada a aplicação Da sova inusitada Esterturou Por um pouco Entrou em pesado Sono agitado Até que se libertou Libertou Do corpo Envolto Em densa Névoa Escura Sendo surpreendido Pelo algoz Que o segurou Com vigor Arrastando Do recinto Com grosseria Então vejamos Aqui ele estava Já sonolento Né Antes Aí agora Ele entra em sono Entrou em sono Alugitado Desdobrou-se Do corpo E o espírito Obsessor O Agarrou Segurou Com vigor E levou ele Embora Para um recinto Para fora do recinto Com grosseria Agora nós vamos ver Para onde que eles foram Durante o sono Do padre Mauro Antes tem uma descrição De Filomeno Sobre a forma Como ele ficou O corpo físico Dele ficou O corpo tombado Continuava Com leves Estremecimentos E uma baba Pegajosa Escorria-lhe da boca Retorcida Como se houvesse sido Acometido Por uma crise Epideptiforme Não podíamos Esconder O sentimento De compaixão Que nos tomou A todos Bem como De surpresa Que se me assomou Dominando Do meu pensamento O instrutor Que se encontrava Familiarizado Com a ocorrência Convidou-nos A que seguíssemos Os dois Litigantes Que rumavam Para um recinto Espiritual De perversão E deboche Em que se Comprazia Então O padre Mauro Desdobrou Do corpo Totalmente Hipnotizado Pelo espírito E lá Eles rumam Para esse Lugar De perversão E deboche Enquanto Nos movimentávamos Nessa direção Indaguei Com respeito As orações Embora Expressando Desespero Atinge O nosso Departamento De captação Tem a ver Com a pergunta Que a Ida fez É claro Que sim Respondeu Generoso Todo apelo Que procede Do coração Mesmo Quando as Possibilidades Emocionais Não permite Melhor Entrosamento Entre o sentimento E a razão Atinge O fulcro Para o qual É direcionado Então Isso aqui É muito Significativa Essa fala Por que? Sempre a oração Vai ser útil Quando ela Parte do coração Porque muitas vezes Ah, só está rezando Só falando palavras Mas se o sentimento Está envolvido Não importa a forma O que importa Sempre vai ser A essência Porque se não As pessoas Que De religiões formais Não poderiam orar Só quem E a questão É O apelo Proceder Do coração A sinceridade Do propósito Da pessoa E aí sim Vai sempre Receber A ajuda Necessária Nosso Mauro Depois de Delinquir Inspirado Pela Mãezinha Conforme Já acentuamos Dá-se conta Do caminho Sem volta Por onde Segue E na falta De outra alternativa Vem buscando O concurso Do céu Apesar dos Clamorosos Erros Que prossegue Cometendo Sob a guarda Da fé religiosa Na qual Se oculta Então vejamos Que Apesar dele Continuar Com o processo Da pedofilia Envolvido Por aquela Gangue Internacional Que foi colocada Inicialmente Ele já Estava querendo Sair Dessa Dessa Condição E inspirado Principalmente Pela mãe Desencarnada Tem pergunta Por favor Kátia Souza Nós que somos Adultos E temos Conhecimentos Espíritas Sabemos Mas como Alertar os Adolescentes Falando Da verdade Os adolescentes Podem estudar Textos Como esse Porque Já conseguem Compreender E Aliás São convidados E é importante Que compreendam Que existe Aquilo que Acontece No corpo E existe Aquilo que Acontece Fora do corpo Estudar Conteúdos Assim Com os Adolescentes É muito Importante Não é Nada Que Vá Chocar No sentido De que Hoje O adolescente Tem acesso A pornografias Da pior Espécie Então Crianças Já estão Tendo acesso A pornografia Essas falas Aqui Que nós Vamos ver É Fichinha Perto Do que Eles Têm Tido Acesso Então É necessário Que sejam Esclarecidos Daniel Rosa de Assis Os espíritos Que faliram Na perfeição Sexual Em pretérito Encarnação Podem Reencarnar Na mesma Família Onde os Pais e mães Que foram Amantes Recebam Nos filhos Quem Desencaminharam Sim Sim Isso é Isso é Muito comum Nós Nos reunimos Em família Para Resgatarmos Os nossos Débitos Do passado Com o objetivo De ir em direção Ao bem E o sarcasmo Do seu comparsa Em relação A essa atitude Conforme Vimos Teria razão Para fundamentá-lo Aquilo Aquela Técnica Que nós Referimos Agora há pouco Do espírito Desvalorizar A oração Induzindo Hipnoticamente O encarnado Para que ele Deixasse De orar Vejamos A resposta Sábia De Anacleto De forma Alguma Esclareceu Bondoso O antagonista Sabe Que o seu paciente Poderá fugir Do seu comando Caso continue Na busca De Deus Para Atemorizá-lo E anular-lhe A inesperada Disposição Critica Usurzindo-lhe O látrigo Cuja Açoite Vibratório Faculta-lhe O prazer Magozoquista Que a mente Desorientada Cultiva Então vejamos Que o padre Mauro Já estava Um pouco Cansado De tudo Aquilo Ele já Orava Com sincero Desejo De mudança E o espírito Fazia esse Movimento De Atemorizá-lo E tentando Anular A disposição De superação Que ele estava Tendo Porque ele Já estava Percebendo Que o padre Já estava Saindo Do comando Dele Então é uma técnica De obsessão Muito comum Eles induzirem Hipnoticamente Principalmente Nesses momentos Do sono O que antecede O sono Como nós estamos Vendo aqui Para que a pessoa Não faça Os esforços Que ela Que a própria Consciência Convida Ela a fazer Nenhuma solicitação Ao pai Amantíssimo Fica sem resposta Seja qual For a natureza Do seu conteúdo Recebendo-a De acordo Com o propósito De que se reveste Então Sempre O que vai valer Será A sinceridade De propósito E o conteúdo Muito mais Do que a forma A forma Não é nada Praticamente Sigamos Os nossos irmãos Embora Não pudéssemos Ver Mauro E o seu adversário Que seguiam Para a ignota Região O irmão Anacleto Conduziu-nos Com segurança Para o perímetro Fora da cidade Em vasta área A pantanosa E sombria Que certamente Conhecia E de onde Rescindiam Odores Pútridos E uma gritaria Enfrene Enchia a noite Com blasfêmias Expressões chulas E sórdidas Gargalhadas Extentóricas Movimentação Agitada Então Nós estamos vendo aqui A descrição Já no mundo físico Era uma região Fétida Uma região Abandonada Da cidade Fora da cidade Pantanosa E fétida Claro No mundo espiritual A região É muito pior Porque fica Nas entranhas Do próprio planeta A região Trevosa O cuidadoso Guia Advertiu-nos Que nos Estávamos Adentrando Em uma Comunidade Totalmente Dedicada A perversão Sexual Dirigidas Dirigidas Por Implacáveis Sicários Da humanidade Que ali Reuniam O deboche A degradação O cinismo A rudeza De trato Onde Encontrava Inspiração Muitos Indivíduos Reencarnados E dali Procedentes Na área Da mórbida Comunicação Social Da literatura Doentida A arte Escabrosa Para os seus Espetáculos De diandês E de Degeneração Moral Na verdade Essa cidade Era comandada Pelo Marquês De Sade Criador Dessa Parafilia Chamada Sado Masoquismo E Toda Vejamos Que os Encarnados Que hoje Desde Essa época Aqui Essa história Se passa Nos anos 20 E 30 Do século Passado E No final Da história Padre Mauro Já Mais idoso Já Por volta Dos anos Talvez 80 Do século Passado E Toda Essa perversão Já existia No mundo Espiritual Hoje A gente Vê Que no mundo Físico Muita Coisa Já Foi Trazida Para o mundo Físico Das ações Que aconteciam Somente Na dimensão Espiritual A gente Vê Nessa Vamos ver Os carros Alegóricos Hoje Nós temos As chamadas Paradas Gay E tudo Mais Que são Não chega A ser Tão Abjeto Como Essas Da Descrição Que Filomeno Faz aqui Mas é Muito Próximo Já Dessa Situação Reduto Imenso Criado Pelas Emanações Morbíficas Das Próprias Criaturas Da Terra Que Para lá Seguiam Por Imantação Magnética Opcional Quando Parcialmente Desprendidas Pelo Sono Físico Constituíam Sorvedouro De paixões Primárias Que No passado Destruíram Culturas E Civilizações Que Está Acontecendo No presente Com Grande Parte Da Nossa Sociedade Vejamos Tem a ver Com a Pergunta Que Foi Feita Agora Pouco As Próprias Criaturas Da Terra Que Para lá Seguiam Por Imantação Magnética Opcional Então Não É O Corpo Físico Que Comanda O Espírito É O Espírito Então Quando Parcialmente Desprendidas Pelo Sono Físico Aqueles Que Gostam De Orgias Sexuais Vão Para Essas Regiões Que Se Comprazem Com Sexo Desdegrado Vão Para Essas Regiões Por Uma Questão De Atração Magnética Claro Que Existe O Fenômeno Obsessivo Que Os Espíritos Induzem Mas Eles Induzem Com Base Nas Tendências Do Encarnado Quando Ser Humano Se Resolva Por Absorver Os Compromissos Elevados E Os Deveres Dignificadores Da Vida Na Pauta Das Suas Existências A Consciência De Si Mesmo A Responsabilidade Perante O Seu Próximo E A Mãe Natureza Nunca Devem Sair Da Linha Da Conduta Humana Pois Que Nisso Residem As As Aspirações Máximas Do Espírito Para Conquista Da Beleza E Da Plenitude Vejamos Que Aqui É Um Antídoto Não É Estar No Corpo Fora Do Corpo É A Consciência De Si Mesmo A Responsabilidade Perante O Seu Próximo E A Própria Natureza A Própria Vida Para Que A Pessoa Possa Seja No Corpo Fora Do Corpo Desdobrado Do Corpo Durante O Sono Manter Se Equilibrada Manter Se Focada Em Situações Responsáveis E Conscientes Torna Se Muito Difícil Descrever O Local E O Ambiente Da Festiva Degradação Com As Suas Personagens Participantes Que Exaltados Formavam A Grande Massa De Ambulante E Movimentada Em Todos Os Lados A Tonalidade Avermelhada Da Iluminação Que Fazia Recordar Os Achotes Formegantes Do Passado Colocados Em Furnas Sombrias Para Esclarear Produzia Um Aspecto Terrificante No Ambiente Que Fervilhava De Espíritos De Ambos Os Lados Da Vida Em Frene Orgia De Alucinados Então A gente Está vendo Aqui Claramente Espíritos Encarnados E Desencarnados Desdobrados Do Sono Juntos Em Orgias Podia Se Perceber Que Espíritos Vitimados Por Graves Alterações E Mutilações No Perispírito Misturava-se A malta Desenfreada Na Exaltação Do Sexo E Da Sua Sorda E Das Expressões Figuras Estranhas Com Aspectos Semelhantes Aos Antigos Seres Mitológicos Do Panteão Greco Greco Romano Confundiam-se Com Muitos Outros Indivíduos Extravagantes Em Complexas Simbioses De Vampirismo Carregando-se Uns Aos Outros Acompanhando Freneticamente Um Desfile De Carros Alegóricos Que Faziam Recordar Os Carnavais Da Terra Porém Apresentando Formatos De Órgãos Sexuais Disformes E Chocantes Exibindo Cenas De Terrível Horror Espetáculos De Grosseira Manifestação Da Libido Nos Quais Se Mesclavam Apresentações De Conúbios Sexuais Entre Animais Seres 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 Humanos De Formados Sob O Aprauso Descontrolado Da Massa Desnorteada Então Vejamos Que Todos Os Tipos De Parafilias Eles Exibiam Aqui A zoofilia Pedofilia Sadomasoquismo Praticamente Todas As Aberrações Sexuais Desfilando Em Carros Alegóricos Na terra Não se Chegou A Isso Mas Muita Coisa Bem Parecida Tem Acontecido No Planeta Não Só No Carnaval Mas Nessas Paradas Que Existem Pelo Mundo Afora Decorando Os Peculiares Veículos Homens E Mulheres Se Apresentavam Com Aspecto De Cortesãos Que Ficaram Célebres Pela Baixeza De Caráter Exibindo Se De Maneira Servil E Provocando Galhofas De Uns E Desejos De Outros Em Uma Terrível Mescla De Atimalidade Soeis Aquele Circo De Indiodez Apresentava Em Cada Momento Novos E Agressivos Quadros Enquanto Se Exibiam Sessões De Sexo Grupal Ao Som De Música Estridente Desconcertante Que Mais Assolava Os Apetites Insaciáveis Dos Comensais Da Loucura O Antro Asqueroso Dava-me A Ideia De Ser O Mundo Inspirador De Alguns Espetáculos Da Terra Que Ainda Não Atingiram Aquele Nível De Vileza Mas Que Dele Se Vem Aproximando Especialmente Durante A Apresentação De Alguns Dos Turbulentos E Torpes Desfiles De Carnaval Que Acabamos De Comentar Agora Há Pouco Sim Era Naquela Região Que Se Inspiravam Muitos Multiplicadores De Opinião Que Ainda Insiste Na Liberação Total Dos Costumes Vis Como Se Já Não Bastassem O Sexo Explícito E Vulgar A Violência Absurda A Agressividade Sem Limites A Luxúria Desmedida O Cinismo Odiento O Furto Desbragado Desrespeito A Tudo Quanto Constitui A Dignidade Humana Descendo A Níveis Já Insuportáveis Num dos Quadros Dantescos Pudemos Defrontar Diversos Espíritos Reencarnados Que Que Seguiam Julgulados A Seus Algozes Presos A Coleiras Como Se Fossem Felinos Esfaimados Babando Ante O Espetáculo Que Lhes Aguçava Os Instintos Grosseiros Vejamos Que a Descrição De Filomeno É Bem Impactante O Espírito Encarnado Com Os Obsessores E eles Levavam Como se Fossem Animais Em Coleiras E a Pessoa Se Comprazendo Naquilo Entre Outros Encontrava-se Mauro Com Seu Sicário Que Dele Escarnecia E o Amedrontava Enquanto Debatendo-se Para Liberar-se Da Retenção E Atirar-se No Vulcão De Asquerosa Sensualidade Urrava Indeprorável Aspecto Então Padre Mauro Agora Veio Padre Mauro Também Preso Pela Coleira E Urrando Naquela Situação Muito Triste Abacante Com as Suas Aberrações Alongou-se Na Sucessão Das Horas Até Quando Os Primeiros Raios Do Amanhecer Penetraram A Névoa Densa Fazendo Diminuir O Desfile Horrendo E a Movimentação Foi Desaparecendo Até Ficar o Ambiente Com a Sua Pesada Psicosfera Pestífera Quase Vazio Exceção Feita Os Vigilantes E Seus Animais Em Continua Atividade Esses Animais Que ele Está Falando Aqui Na Verdade São Espíritos Em Fenômeno De Zoantropia Espíritos Desencarnados Sob A Forma De Cachorros Macacos E Outros Animais E Aqui Tem Umas Reflexões Muito Importante Que Anacleto Faz Que Nós Vamos Nos Ater Mais A Elas Do Que A Descrição Porque A Descrição Fala Por Si Mesma Não São Poucos Os Indivíduos Que Sentem A Atração Para O Mal Para O Vício Para As Tendências A Cestrais E Permanecem Receosos Vivendo O Claro Escuro Da Decisão A Tomar Subitamente Porém Enveredam Pelos Escusos Caminhos Da Morbidez E Do Escândalo Assumindo Comportamentos Que Envilhecem Em Atitude De Desrespeito A Valores Morais E Sociais Vigentes Logo Transformando Em Líderes E Modelos Singulares Vejamos Aqui O Benfeitor Reforça A Questão Da Decisão A Tomar Principalmente Espíritos Ou Mesmo Não Espíritas Que Tem Um Compromisso Com O Evangelho De Jesus Todos Nós Trazemos Do Passado As Nossas Atrações Para o Mal Para o Vice Como ele Diz Aqui Para as Tendências Ancestrais Agora O Objetivo Qual É Objetivo É De Tomar A Decisão De Superar Definitivamente Processos Assim Para que Isso Seja Parte Do Nosso Passado E Não Haver Uma Repetição De Situações No Presente Principalmente Nós Espíritas Que Já Temos O Consolador Prometido Por Jesus Como Norteador Das Nossas Vidas Nós Já Temos Clareza Dos Ensinamentos Nós Já Temos Todas As Condições Para A Decisão Consencial De Nos Libertarmos De Tudo Isso E Não Nos Comprazermos Em Repetir Situações Do Passado Como Ele Diz Aqui As Tendências Ancestrais Fizemos Tudo Isso No Passado Sim Agora Fazer No Presente Com Conhecimento Espírita É Muito Grave Muito Pior Do Que No Passado Até Invariavelmente São Arrebanhados Por Esses Representantes Perversos Que Lhes Influenciam A Conduta Demonstrando Lhe A Necessidade De Seres Assumidos Exteriormente Os Conflitos E Torpezas Interiores Afim De Experienciarem A Liberdade E Direito De Viver Conforme Lhes Apraz Veja que Aqui O Anacleto Toca Num Ponto Que É Muito Usado Pelos Espíritos Obsessores Dizem A Pessoa Não Mas Você É Livre Para Viver Isso Isso É Feito Principalmente Nessas Induções Hipnóticas Durante O Sono Para A Pessoa Dar Vazão Aquilo Que Ela Já Fez No Passado E Que Ela Está Aqui Exatamente Para Superar E Aí Em nome Da Liberdade Que Na Verdade Não É Mais Liberdade É Libertinagem Porque A Liberdade É A Lei Divina E A Lei Divina Deve Estar Sempre Com Todas As Leis Em Harmonia Com A Lei Maior Que A Lei De Amor Justiça E Caridade A Pessoa Tem Direito Sim Mas Sobretudo Ela Tem O Dever Tem O Dever De Praticar A Lei De Amor Justiça E Caridade E Não Essa Libertinagem O Direito De Viver De Qualquer Maneira Colocando Para Fora Como Ele Diz Aqui Serem Assumidos Exteriormente Os Conflitos E Torpezas Interiores Que A Pessoa Tem O Dever De Transformar E Não De Exteriorizar Em Comportamentos Desse Tipo A Mente É Sempre A Construtora Da Vida Oferecendo A Energia Com A Qual São Condensados Os Anseios E As Necessidades De Todas As Criaturas É o que Nós temos Estudado Muitas Vezes Aqui A Questão Da Energia Mental É A Nossa Energia Mental Aquilo Que Nós Queremos E Que Nós Vamos Transformar Em Realidade Então Se A Pessoa Deseja Dar Vazão Exteriorizar Aquilo Que Ela Traz Para Transformar Ela Vai Ter Aquilo Agora O Grande Objetivo Da Vida É O De Nós Nos Libertarmos Dessas Tendências Todas Vejamos Esse Parágrafo Que É Muito Bonito O O Sexo Por Sua Vez Porque Carregado De Sensações E De Emoções Quando Vila Empendiado Exercito Com Ignorância Das Suas Sagradas Funções Transforma Sinceratriz acaba indo para outras viciações tão graves quanto o próprio sexo desregrado. Enquanto não houver um programa, aqui que é a orientação que o benfeitor oferece, enquanto não houver um programa educativo baseado nas nobres finalidades da existência humana, cujo objetivo essencial é o progresso intelecto-moral e não a utilização do corpo para o prazer e a levinidade, permanecerão equivocados os valores éticos, sendo utilizado pelo egoísmo para o gozo e a insensatez. É muito significativa a fala do Anacleto aqui. Então, compreender que as nobres finalidades da existência humana é estarmos no corpo, não para viver para o corpo, para o prazer e para a levinidade, mas para viver como espíritos imortais, que todos nós somos. Enquanto não houver uma consciência dessa realidade, a pessoa dá vazão ao gozo e à insensatez. Vive-se na Terra da atualidade a exorbitância da lubricidade, da pornografia, da exibição das formas físicas direcionadas para o comércio, da lascivia e da exploração. Esse livro é do início dos anos 2000. Hoje, 2019, isso é mais intenso ainda. Hoje, tem pornografia até por WhatsApp, que crianças e adolescentes recebem. Esse dia, vendo uma notícia, que os adolescentes de hoje, eles não conseguem ver filmes pornográficos com mais do que 15 segundos, porque eles já enjouam, já querem outros. Então, já existem filmes de 15 segundos, 30 segundos para estímulo de adolescente, e eles assistem um após o outro. E isso recebem pela internet, por aplicativo, como o WhatsApp e outros. A morte, porém, que a ninguém poupa, ao desvestir de carne os equivocados, abre-lhes a cortina da realidade, e todos se dão conta do alto significado da vida física e do respeito que merece dos aprendizes da evolução. Por enquanto, somente nos cabem as atitudes de compaixão e de solidariedade, de compreensão e de amor. Porque os irmãos anestesiados pelo prazer, inconscientes do que lhes ocorre, aguardam ajuda e orientação fraternal para despertarem para a verdadeira alegria de viver. Bonito o que ele fala aqui, não é? Então, o que os benfeitores espirituais fazem? Nos cercam de compaixão, de solidariedade, de compreensão e de amor. Então, para que aqueles que estejam anestesiados pelo prazer despertem. O padre Mauro, com toda essa dificuldade dele, conseguiu despertar. O livro, vale a pena ler essa obra, porque todo o despertar do padre, todo o movimento dele, dessa depravação intensa, ele termina a vida cuidando de crianças deficientes, com debilidades mentais e processos bem graves, numa região do interior, desse estado que ele vivia, e praticamente se regenera. Por isso que ele fala aqui, né? Aguardam ajuda e orientação fraternal para despertarem para a verdadeira alegria de viver. Porque a verdadeira felicidade e alegria de viver é pelo cumprimento do dever. E não, simplesmente, esse direito falso de obter o prazer pelo prazer, como ele diz aqui, anestesiados pelo prazer. Porque o prazer anestesia a consciência, mas não vai jamais gerar alegria real, felicidade. Nesse empreendimento, incluímos também os companheiros desencarnados, que com eles se encharcam de sensações doentias. Chegará o momento adequado e todos nos deveremos empenhar por apressá-lo quando luzir o pensamento de Jesus nas consciências humanas, em que o homem e a mulher compreenderão que o sexo existe para fomentar a vida e procriar, amparado por emoções enobrecedoras, do intercâmbio de energias revigorantes, e não para o banquete asselvajado dos instintos e das sensações, desbordando em crimes e destruição da vida. Que possamos contribuir em favor desse momento, edificando-nos do bem e preservando-nos interiormente das ciladas do mal e das tentações perturbadoras. Nessa área, aqui ele toca na questão das ciladas, há muitas ciladas nessa área do sexo desregrado e que muitas pessoas tombam nessas ciladas cujo objetivo é destruir possibilidades enormes que muitos carregam em relação ao evangelho de Jesus, em relação à própria vida. Para concluir, vamos ver. Agora eles vão até a casa do padre Mauro para ver como ele desperta. Para que a pessoa possa distinguir como é um sono natural de um sono perturbado, dessa forma, aqui ele vai dar várias nuances que a pessoa pode saber se ela tem tido um sono normal ou um sono com processos obsessivos desse tipo ou talvez não tão intenso, mas parecido com esse. Logo que foi possível, acorremos à casa paroquial onde residia Mauro a fim de acompanharmos o seu despertar no corpo físico. O jovem teve dificuldade de assumir as funções mentais coordenadas. Terrível torpor assomara-lhe a consciência, dificultando-lhe o raciocínio lúcido. Dores musculares mortificavam-no, espalhadas por todo o corpo, enquanto expressiva debilidade orgânica se lhe apresentava dominadora. Então, é assim que acorda uma pessoa que passou uma noite, por exemplo, em orgias sexuais, em processos de ordem sexual ou outras situações também tão materializadas como essa. Então, a pessoa vai sentir dificuldade mental de voltar ao corpo, um torpor na consciência, na percepção consciente, dificultando o raciocínio lúcido. É comum nessas dores musculares, o corpo fica dolorido, os músculos doloridos, como se a pessoa tivesse tomado uma surra. No caso do padre Mauro, ele tinha tomado mesmo, chicotada do espírito. E a debilidade orgânica. Então, a pessoa acorda cansada, acorda sentindo moída, sentindo pior do que quando foi dormir muitas vezes. Tipo uma ressaca? Parecido com ressaca, porque ele encharcou-se de energias muito deletérias. A energia do álcool gera algo parecido assim. Acho que é pior do que a ressaca, pelo que está se colocando aqui. Exalava fluidos deletérios através da expiração ao tempo em que se encontrava envolvido nos chakras coronário, cerebral e genésico. Então, o sétimo chakra, coronário, o sexto, o cerebral, que eu tinha confundido, falei diferente, o cerebral, Então, esses dois chakras estão intimamente ligados. Ao mesmo tempo, o genésico, aqui abaixo do umbigo, que estava encharcado dessas energias deletérias. Densa energia que se volava pastosa a princípio, desvanecendo paulatinamente. Então, a energia era tão densa que formava como se fosse uma pasta saindo. Imagina a... E, segundo médios que adentram essas regiões, o cheiro é de carne podre, daquelas mais abjetas. Isso não adoece o corpo físico? Sim, sim. Adoece muito, muito intensamente. Se for repetidas vezes, gera doenças até graves, como o câncer, principalmente nas regiões genésicas. Na região da próstata, pênis, testículos, no caso do homem, ovário, útero, das mulheres, mama, todas essas regiões estão ligadas, principalmente, ao chakras genésicos. E aí, doenças nessas áreas é muito comum. Quase cambaleante, buscou a ducha com água fria e banhou-se, tentando recuperar-se, o que, de certo modo, conseguiu parcialmente. Não tem como recuperar totalmente. Nem banho, lava o espírito nessas horas. Não tem como. Logo após, sentando-se na cama, começou a refletir e coordenar as ideias que lhe traziam à memória as terríveis lembranças das cenas bestiais da noite, que passou a considerar como registro do inconsciente sobre algo terrível que não conseguia compreender plenamente. O pesadelo assustou-o, quase o levando a um choque nervoso, por identificar a perigosa trilha que percorria, conduzindo a delírios exorbitantes, qual o vivenciado fazia pouco. Então, ele achou que ele estava tendo um pesadelo, fruto do inconsciente, por desconhecimento da realidade, na verdade, o desdobramento do corpo com todas as situações vividas que nós vimos na descrição. Com muita dificuldade, começou a orar. A pressa era formulada em gritos interiores de desespero, entre objurgatórias e pedidos de socorro aos céus. Novamente, aqui ele volta a orar em desespero, mas, como nós vimos, era levado em consideração pela sinceridade dele. Interrungava-se aturdido. O que me estaria acontecendo? Os devaneios e atos reprocháveis estão me conduzindo à loucura? Estarei sendo vítima de uma trama demoníaca? Quando irei parar no resvaladouro do crime de hondo que vivo praticando? Veja que ele está fazendo perguntas bastante conscienciais para que ele adentrasse em todo o erro que estava, o mal que estava cometendo para sair disso. Foi isso que o auxiliou realmente a sair, a superar. E também atividades mediúnicas que vários espíritos ligados a eles foram atendidos também. Ante a reflexão, recordou-se do ser perverso que o jugulara, arrastando-o para o paú de misérias morais e sentiu-se mais indisposto. A figura estranha e cruel retornou-lhe à memória parvalhante, como se lhe comandasse a mente em desalinho, com um poder sobre-humano o qual não se podia furtar. O medo assenhorou-se-lhe dos sentimentos e as lágrimas banharam-lhe o rosto desfigurado e pálido. Então, ele estava no desespero naquela transição de querer realmente mudar de vida totalmente. Só então pôde orar com mais serenidade, beneficiante do refrigério da prece. Então, as internações íntimas, as perguntas conscienciais que ele fez, acabou por gerar serenidade para que ele orasse melhor. Aí, novamente, Filomeno repete aqui, jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida. O ambiente psíquico do quarto, possivelmente em razão das emanações habituais do residente, vinculado aos desejos mórbidos, era deplorável. Entidades ociosas e viciadas ali permaneciam, umas em atitude de vigilância, enquanto outras se apresentavam como parasitas que se nutriam das vibrações mentais e das formas pensamentos exteriorizadas pelo paciente infeliz. Essa também é uma técnica de obsessão que os espíritos usam, deixar pessoas e a pessoa espíritos altamente materializados no quarto, na casa da pessoa, para influenciá-la mais ainda. Vejamos que havia tantos espíritos que estavam ali para como se fosse vigiar o padre e também parasitas. São espíritos ainda muito materializados que se alimentam das vibrações mentais. Então, são vibrações mentais muito materializadas, formam aquelas larvas que nós estudamos aqui, que os espíritos absorvem as energias dessas larvas psíquicas que o encarnado exala. Me pergunta? Ronilson Alves. Por isso, nos momentos em que entramos em prece, dá uma sonolência? É o ataque dos espíritos agindo hipnoticamente para o não desligamento do mesmo? Quando atrapalha a prece, essa sonolência é para impedir que a pessoa ore, para impedir que ela possa orar e entrar no estado elevado de consciência ou, no mínimo, sair daquela faixa mental e ser atendida, ser socorrida. Então, é a técnica hipnótica para que a pessoa não usufrua inteiramente do benefício da oração. Algo atordido em processo de recuperação dirigiu seu refeitório para o desjejum. Permanecendo na habitação empestada pelas ondas sucessivas de baixo teor vibratório, Anacleto convidou-nos a um trabalho de asepsia psíquica a fim de que a ingestão continuada da psicosfera doentia, que sempre afetava mais o paciente, fosse modificada, diminuindo-lhe o transtorno emocional. Então, aqui, o que acontece? O encarnado fica naquele ambiente todo cheio de energias deletérias, ele absorve pela respiração, pela própria pora, pela própria presença ali e intensifica o transtorno emocional. Então, Anacleto convida Filomeno a fazer uma limpeza psíquica do quarto do padre Mauro. Concentrando-se silenciosamente, o mentor exorou o auxílio divino no que acompanhei incontinente, transformando-se a pouco e pouco em um dínamo emissor de ondas vigorosas e luminosas que se exteriorizavam, diluindo as construções fluídicas perniciosas e afastando as entidades viciosas que ali se omiziavam. A operação prolongou-se por alguns minutos, enquanto podíamos ouvir os gritos e blasfêmias dos infelizes que eram expulsos pelas ondas mentais, direcionadas pelo pensamento do nobre espírito. Então, ele entrou em prece, a própria energia mental dele, em prece, fez com que o ambiente psíquico fosse higienizado e os espíritos, não suportando aquela energia que bem-fazeja, saíram correndo, gritando. Ao terminar, tomando contato com o recinto, tive a impressão de que me encontrava em outro lugar, no qual o sol entrava gentil, completando a sepsia com seus raios luminosos e benéficos. Então, vejamos que o quarto estava totalmente escuro, cheio desses espíritos, e ele modifica dessa forma, com a ajuda do benfeitor, graças à oração, mesmo à oração, em desespero, como nós vimos. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você percebe as ocorrências durante o sono? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as influências espirituais negativas durante a emancipação do espírito durante o sono. Somos convidados a desenvolver as virtudes do esforço de moralização e do discernimento, para utilizarmos o período do sono para práticas que nos engrandeçam o espírito. Como você se sente desenvolvendo essas virtudes? Como você escreveu? Obrigado. Senhor Jesus, Mestre, Amigo, abençoe-nos, Senhor. Que possamos, cada vez mais, nos conscientizarmos do esforço para desenvolver as virtudes do Espírito imortal que somos, de modo a que cumpriamos as leis divinas, sendo livres, sim, mas responsáveis pelos nossos atos e agindo com base no dever de sermos justos, amorosos e caridosos. Seja conosco nesse ideal, Senhor. Ampara-nos, hoje e sempre. Gratos por tudo, que assim seja.